Agora, a minha percepção é que, de certa forma, a sociedade, por mais que ela ache que é injusto, mas ela ainda não alcança ela, não se sente alcançada, melhor, não se sente alcançada. Agora, quando o senhor fala em justiça, eu penso muito mais na condução do país, nos julgamentos, na impunidade, e a gente vê a manutenção de coisas que vão causar mal ao país. Então, quando a gente vê certas decisões, certos julgamentos, certas decisões, isso parece ter um reflexo mais palpável para a sociedade. Quando a gente vê, pô, o cara da Lava Jato foi preso e depois foi solto. Quando a gente vê que a gente não tem investimento na nossa defesa, nas nossas forças armadas. Quando a gente vê uma polícia cada vez mais sucateada. Quando a gente vê cada vez mais o errado dando na cara do certo. seja na segurança pública, seja quando o cara vai num posto de saúde e ele é maltratado, ele não tem atendimento público e tem uma fortuna saindo ali pelo SUS. Eu acho que isso que a sociedade se sente mais alcançada que é o que ele passa no dia a dia. é a insegurança, é a falta de um ensino, de uma educação decente, uma falta de um tratamento de saúde decente. Só que entramos também num nível onde essa multidão de pessoas, o conjunto da sociedade, acabou legitimizando isso. Ah, é normal e não tem o que fazer. Quem é que vai mudar isso aí? De que forma que nós vamos ter uma mudança? Uma mudança para que se tenha essa justiça, para que acabe com isso e esse rumo seja diferente. Revolta popular é o quê? O que é isso? O que vai acontecer para a gente ter um rumo diferente? Olha, isso tudo vai ter que ser construído aos poucos. É com a educação. Mas para ter a educação de qualidade, você tem que melhorar a formação do próprio professor. Em suma, depois eu volto nesses degraus. Se já houve a Lava Jato uma vez, pode ter outra. E eu espero que tenha outra. Aí a política reagiu e botou ali uma lei de abuso de autoridade que o promotor e membros do Ministério Público que bateram na Lava Jato começam a responder e começam a apagar. Automaticamente, você já podou esse cara e desestimulou os próximos. Mas não eliminou. Não eliminou. Eles estão com esse... Mas talvez tenha que tomar mais cuidado. Talvez tenha que se cercar de maior segurança no exercício do caso da justiça. Tanto o promotor como o juiz, etc. Mas se já houve o Lava Jato uma vez, pode ter outra. Eu acho que o brasileiro precisa ser mais participante. Você vê a quantidade de gente que foi para o 7 de setembro para a rua. Só que por que foram para a rua? Porque tem esperança e tem uma motivação. O povão não foi para a rua para defender a Lava Jato? O povão não foi para a rua para defender o impeachment da presidente Dilma, do presidente Collor? Então, quando ele tem esperança em alguma coisa, ele vai. É que nesse combate à corrupção, o povo meio que perdeu a esperança no momento. Mas nada impede que surja de novo. Agora, para melhorar como um todo, você vai ter primeiro educação. Nós já fomos um país em que você andava na rua com segurança. As pessoas respeitavam a outra. O mais jovem respeitava o mais velho. Então, isso é uma questão de educação. Isso é uma questão do retorno, vamos chamar assim, da valorização de valores. Valorização de valores. Vale a redundância. Valores cívicos, valores morais, valores éticos. Isso vai na contramão exatamente da estratégia gramscista que está sendo colocada em execução nas escolas. Educação. A formação não só do jovem, como também nas famílias, educação nas famílias. As mensagens que circulam nos meios midiáticos, de mídia. A formação do professor. O professor que vai para a sala de aula, que tem uma linguagem respeitosa com o aluno na aula, na conversação, que se vista de uma forma compatível com uma sala de aula, com os alunos. O aluno que vai para a sala de aula também vai de forma... Isso tudo é uma volta que vai ser demorada e espero que se consiga. Pela educação, você melhorando a educação, você melhora aqueles que vão chegar na política, os que vão chegar nos cargos públicos, etc. Em suma, educação. Todo esse movimento que nós destacamos, que o senhor destacou no início, é movimento de uns 30 anos. É uma recuperação longa. Conquistar o Mendes e formar uma integração em cima disso. Agora, a gente não pode perder a esperança. O seguinte, para chegar, para que esses 30 anos venham, é preciso que você agora... É o primeiro. Obtenha as condições objetivas para que isso ocorra. Se você trouxer de volta uma ideologia que prega exatamente antivalores, aí vai postergar por mais tempo. Porque é muito claro. É muito claro. É a política de gênero. É a divisão da sociedade em grupos identitários. Então, nós temos mais de 200 grupos. Nós somos uma nação, um só povo. Nós temos etnias diferentes. Nós temos origens diferentes. Mas nós somos um só povo brasileiro. Então, aquilo que é bom para o brasileiro é bom para todos. Agora, o outro, não. Eu quero que faça isso porque interessa a minha identidade de gênero. Assim, ao arrepio do outro, eu quero direito de cota. Cota para ingressar em universidade. Cota racial. Por que racial? Então, vamos fazer cota? Vamos fazer por condição social. Vamos fazer cota, sim. Tudo bom. Mas por condição social. Vamos ver aqui a tua família. Qual é a tua renda familiar? A tua renda familiar é tanto? Então, realmente, você estudou em escola pública. A universidade é pública. Você estudou em escola pública. Vamos, digamos assim, dar um crédito para quem estudou em escola pública. Agora, vamos ver o teu mérito na escola pública. Ah, o teu mérito é que você tem média 8, média 9. Tá, você tem mérito. Teus pais, a renda familiar de teus pais é uma renda de pobre. Então, está na linha de pobreza. Então, você vai entrar na cota. Estudou em escola pública, tem mérito e é pobre. Agora, se o cara é branco, preto, azul, não. Porque você tem branco pobre. E por que o branco pobre não pode entrar e o preto pobre pode entrar? Isso não é justo. Então, a gente fica defendendo interesses de grupos que formam uma identidade. Aí você acaba tendo leis para 200, 300 grupos quando você é uma nação só, um povo só. O indígena brasileiro que está lá na sua terra indígena, por que ele não pode, o governo, fazer um projeto de desenvolvimento e exploração daquela área com todos os cuidados ambientais que tem que ter? E aquele indígena, aqueles indígenas vão participar da direção do projeto e grande parte do bônus, do recurso do projeto vão servir àquela comunidade. Mas uma parte deles também vai para o restante, os seus irmãos brasileiros. Por que você tem que ter uma identidade indígena diferente da identidade do brasileiro? Se ele já é o dono da terra, ele tem a posse da terra, porque a terra é da União. Então, ali vai ter um projeto em que ele vai participar do projeto. Agora, não querem, porque querem segregar o indígena do brasileiro. Então, fica essa segregação, LGBT para um lado, negro para o outro, quilombola para o outro, branco para o outro. E nós somos uma nação só, um povo só. Como é que nós estamos dividindo a nação? Isso é pensado? Isso daí é pensado. Isso faz parte, você dividir para enfraquecer. Quem é que defende essas ideias? Por acaso, é quem defende a liberdade econômica e o conservadorismo evolucionista? Ou é quem defende ideias marxistas, leninistas? Quem defende a divisão interna? São eles. Quem criou o nós e eles? Foram eles. E aí Obrigado.